Eu tô cá no Gol Maracujá, na paredinha mascarada, na paredinha bicho rico, paredão poxa pessoa, caminhão, mania, motos, paz e fim Eu não ligar meu paredão, hoje eu não toco o forro, hoje não tem barra E a polícia não deixa, vamos lá pra cá Se eu não ligar meu paredão, hoje eu não toco o forro, hoje não tem barra E a polícia não deixa, vamos lá pra cá Eu deixo o frezeiro em casa, com carne congenada, com a veste pra alvizada E da minha casa eu tô ligando pro caseiro, separa a churrasqueira, vai de carne de primeira Vai rolar muita mulher, tem que ter mulher, tem que ter Forró, só presta com mulher, forró, só presta com mulher Tem que ter mulher, tem que ter Vai cada um pega a sua, manda o carro E se o vizinho reclamar de que a farra é do caseiro Convintei as paniquete, vai rolar muita modelo Se o vizinho reclamar de que a farra é do caseiro Vai lá na megacena, agora quer caixar Olha que tem que ter mulher, tem que ter Forró, só presta com mulher, forró, só presta com mulher Tem que ter mulher, tem que ter Vai cada um pega a sua, manda o carro Tem que ter, tem que ter, tem que ter Tem, manda o carro Tem que ter bilhete, tem que ter Vai cada um pegar a sua Bota o cabaré Cabo, gente, terminador do futuro Lodo e serepa do homem de ferro O assalto do paredão Eu deixo o freezer ligado Bongada e congelada Pra festa improvisada E da minha casa eu tô ligando pro caseiro Separa a churrasqueira Tem carne de primeira Vai rolar muita mulher Tem que ter, mulher Tem que ter Boa, sua festa é com mulher, forro E tem que ter, mulher Tem que ter Paga, não, pega a sua Bota o cabaré E se os vizinhos reclamar Diga, capa, reto, caseiro Com vinte e as paniquete Vai rolar muita mudeira Vizinho reclamar Diga, capa, reto, caseiro Vai rolar a mega cena Agora que é gata Paga, Eu estou me associando